Muito obrigado por vocês virem juntar comigo aqui hoje, eu sou o Jesconi, eu estou de volta com o Green Hell e hoje eu vou querer talvez dar um tempo aí nessa construção da base, falta esse segundo andar, estou me dando dor de cabeça construir, tem alguns projetos ali para terminar, mas o que eu queria mesmo fazer, deixa eu abrir meu caderno, estou pensando em fazer as forjas aqui ó, forja de lama e construir armaduras, opa, armaduras de metal e com isso eu quero até tentar completar uma conquista, que é fazer todas as armaduras de metal, pelo menos eu vou conseguir terminar uma conquista, e também para variar um pouco o jogo, galera antes de começar eu queria pedir para você deixar o like, principalmente para se inscrever, ativar a notificação, isso me ajuda muito, dá muito apoio aí no canal com as inscrições de vocês, beleza? Vamos tentar fazer uma coisinha diferente então hoje, essas forjas aí são legal de mexer um pouco com o metal, estou sem água, ainda não está chovendo, estou no período das secas, vou botar galho aqui, precisando de um pouco de hidratação, dá mais um osso então, esse aqui, será que tem mais um pouco de água, e como não está chovendo, não estou molhando aqui a bananeira, nem está dando banana, tem essa planta aqui, dá para comer, vamos ver, não completou, castanha vai dar só gordura, é só gordura, acho que tem banana lá para trás, vou botar só um osso aqui para não faltar, boa, cuidado com a cobra aqui atrás, né, deve ter aparecido, está por aí, está botando só um pouco de banana, carboidrato, tem essas duas bananeiras, uma delas, vou pegar só uma, beleza, voltou um pouco de hidratação, mas eu vou deixar, os bichos estão voltando, eu vou ignorar praticamente, não vou me preocupar, se não, vou ficar o dia inteiro coletando, me lavando, eu estou pensando em fazer as forjas perto de onde tem carvão, aqui, talvez eu faça mais um forno de carvão, ali ó, forja, eu estou pensando talvez fazer a forja para cá, e eu queria fazer umas três forjas, saca, aproveitar que está do lado aqui dos tijolos de lama também, aí, começar com uma, pegar uns galhos, pegar o máximo que der, né, bem que eu estou com tijolo, estou no dia 31, certo, dia 31, então, acho que no dia 40, ou até o dia 40, aí, deve começar a chover de novo, eu espero, porque está bem difícil, aí, ficar nesse período de seca, quando começar a chover, eu quero fazer mais um, um esquema desse para armazenar água, e, porque daí vai me ajudar bastante a fazer tijolo de lama também, beleza, nova entrada, molde vazio, deu aqui, não entendi, acho que é para fazer os moldes aqui de barro, né, posso coletar agora um tijolo desse, vamos aí, pegar, coletar aí, ele faz três moldes, exatamente, com esses moldes eu posso botar e fazer a lança, e fazer com graveto, tem graveto aqui, não, mas é para fazer também a placa de metal, vamos pegar um pouco de carvão, já posso pegar tudo, até botar mais fogo aqui, hein, com uma sobra de galho, botar carvãozinhos, posso preencher, e, acho que agora eu me ferrei, porque eu gastei todo o meu carvão aqui, eu vou ser obrigado a botar, olha aqui cara, eles ficam, usando tudo, a minha, 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 minha lenha, eu vou encher aquele forno de, de graveto, tacar fogo, eu vou precisar urgente de carvão, não devia ter botado tudo aqui não, vou ter que fazer mais uma viagem até aqui, é isso aí, os bichos não param de vim, eu peguei lenha, quero botar no forno, eu quero agora pegar água um pouco aqui, encher meus cantinhos, até mais, talvez prepara mais comida, e, quero agora botar aquele forno para acender, hein, vou tentar fazer o molde aqui, preciso fazer mais, pijolo de lama, pena que não chove, parece tudo ser mais devagar, sai daqui cara, muito chato esses bichos, muito chato mesmo, ah, faltou um tijolinho de lama ali só, já estou sujo de novo, só de pegar ele, deixa eu acender esse fogo, tem folha seca, aí beleza, tá, enquanto queima aqui esse carvão, eu tenho que agora me ligar aqui, eu estou sem carvão para fazer, tijolo de lama, né, eu posso esperar essa fogueira aqui em queimar até o final e usar o carvão dela, quem sabe não tem mais carvão nas caixas, tem pedra de obsidiana, ah, tem carvão aqui ó, beleza, quem guarda tem né, fechou né, deixa eu ver aqui, não tem nada, osso, bom, tem carvão, vou poder fazer um pouco mais de tijolo de lama, mas eu quero ver o molde, eu não lembro mais como é que se faz cara, realmente eu não lembro, acho que é um galho, deixa eu ver aqui se vai aqui, aqui ó, é, preciso primeiro, derreter aquelas latas, para fazer fragmento de ferro, acho que vai uma lata, vou pegar uma de cada vez para não ficar na bag, pôr um espaço, consigo botar aqui, é, poderia fazer uma tocha né, para acender esse fogo, mas vou usar o acendedor, porque ele vai quebrar de certo, até que não, estou com a vida boa ali ó, para ficar ligado agora, que eu tenho que aproveitar bem esse fogo para, queimar esse metal, deixa eu ver aqui o que mais eu precisar, temperatura usar, foja e tal, deixa eu ver se eu tenho galho na minha bag, tem, vamos ver se eu faço um teste aqui, pegar um, confeccionar, vai um galho, e, ah, um galho é isso aí, vai o galho e vai o, o ferro né, se está certo então, tem que esperar, o ferro fica pronto, eu consigo fazer a mistura ali, fazer um, um esquema desse de metal, vou precisar fazer acho que, várias, acho que vai de duas a três, para cada armadura, são quatro armaduras, e agora vou procurar aqui uma pedra, eu vou precisar uma para fazer uma, lâmina de metal, já com, a onça, a onça costuma ficar por aqui hein, deixa eu coletar essa pedra, confeccionar, confeccionar, aí, com essa lâmina que eu fiz, se não tem a onça, eu consigo fazer, eu consigo fazer um molde, para minha lança de metal, vou deixar ela aqui para o chão, foge, deixar ela aqui para o chão, para não ocupar espaço, aqui ó, posso até guardar em uma caixa né, não deixar jogado, olha a cobra, nem vou pegar a carne, só quero a minha flecha, aí, guardar a minha lâmina, aqui junto com, quem cabe cara, vou botar nessa caixa aqui, acho que aqui vai caber de boa, não cabe também, nossa, lâmina grande, abri mais espaço, laminão, não vai ó, então não está de brincadeira comigo, tá bom, vamos botar lá do lado, os moldes, depois eu vejo isso, é uma ferramenta né, agora eu estou me ligando, tenho que botar naquele armário de ferramenta, tá, vamos tentar então fazer aqui, mais um, esquema desse de, de forno aqui, deixa eu pegar aqui no fogo, está aqui do lado, ótimo, pegar mais uns galhinhos, deixa eu só ver um esquema, como é que está aqui o meu, acho que foi um quarto, pelo menos, agora eu não sei se eu boto, um, dois, três, acho que não vai dar para fazer, não tenho dúvida, mas vamos tentar, qualquer coisa eu termino, lá em cima, um pouco do, das estruturas que estão para ser feitas, e, agora que eu tenho um pouco mais de carvão aqui, né, consigo fazer, mais cinza, para fazer mais tijolo, vou botar um só, não sei, fazer mais, jor de lama, talvez até tentar procurar mais cogumelo azul, olha lá, olha lá quem está lá, me viu, me viu, me viu, não, bobiei, bobiei, dar um tiro, não foi certeiro, não foi, pôr nela, só não pôr na cabeça, ah cara, ainda bem que eu vi ela de longe, olha a outra flecha aqui, nem vou coletar ela, vou deixar ela ali mesmo, né filhinha, é, é danado né filho, tá louco, a gente podia ser amigos, a gente podia, mas pelo jeito não dá, são mais de 30 dias aqui, cada 2, 3 isso, vem e me ataca, eu vou terminar aqui, de botar a lama no, nas caixas de tijolo, vou, acho que estou sem cinza hein, sem cinza, vamos botar então, coletar carvão, botar aqui, vou deixar preparado, vai que chove né, vai que chove, já enche de água, tá russo, tá russo o negócio de água cara, vou dar uma caminhada aqui, procurar um pouco de cogumelo azul, aí, cogumelozinho, cheio de energia, mais aqui pro canto, tá bom, tô com 5 pontos de sujeira, tenho que me lavar, me ligar que eu não posso comer, deixa eu ficar com essa banana aqui, acho que eu só tinha uma, é, porque vou precisar cara, deve ter mais banana, acho que tem mais bananeira lá pra trás, mas qualquer coisa é o caminho que tá lá pra pegar, vamos ver como é que tá esse forno, metade, falta metade, aqui eu tenho que botar água, já vou botar agora, mexer, aproveitar que eu já tô, 5 pontos de sujeira, tem que me ligar que eu tenho que ver se aquele metal ali já queimou, já queimou, perdendo fogo aqui, esqueci de ver cara, botar mais lata, até levar essas latas pra lá, se bem que eu coletei bastante lata, tá, vamos pegar esse minério, botar lata aqui, botar lata aqui, não vou acender esse segundo, quero só fazer um teste aqui, com o molde, é, infeccionar, vai o minério de ferro, e um graveto, beleza, molde de armadura, então o primeiro molde de armadura tá feito, vou deixar aqui do lado, vou precisar fazer mais, minério de ferro aí, vamos botar essas latas pra cá, vou dar uma arrumadinha aqui na bag, cara, sempre dá, uma desarrumada aí, pra largar essa pedra, não ficar tão pesado, comida aqui, até vamos ver como é que tá, vou ter que comer, me alimentar, tomar água, vou lá embaixo me lavar, pegar água, e aqui atrás pegar banana, antes que eu fique de noite, provavelmente vou precisar também, eu tava pensando que além da conquista, da armadura né, fazer um conjunto de armadura completo aí, que nem eu tô começando a fazer, tem uma conquista de comer carne humana cara, olha que coisa sinistra, só que eu não achei mais nativo, então não consegui coletar mais carne humana, mas eu poderia dar uma volta, em alguma vila, procurar por isso né, deixa eu botar madeira pra cá, deixa eu beber um pouco, já completar de novo, olha como é que tá o meu reloginho, preciso comer mais, tá mais esse que eu tinha colocado, reloginho, posso beber mais um pouco ainda também, 5 pontos, vamos botando esses, é, ossos, pra acabar com esses ossos cara, muito osso tá nessa casa, comer um pouco aqui de carboidrato, faltou ainda um ponto de, de hidratação, né, mas eu vou deixar, deixa passar, os primeiros que é agora, 18-1, vamos ver como é que tá aqui o meu minério, tá quase, esse aqui eu não acendi, beleza, meu fogo falta um quarto pra terminar, e posso terminar talvez lá em cima, alguma coisa que eu tô com bastante material aqui ó, já gasto um pouco desse material, vou esperar pra fazer os telhados, porque eu tô sem tijolo de lama, mas pelo menos os troncos aqui eu posso colocar, tem duas estruturas de tronco, deixa eu descer essa escada horrorosa, tinha visto aqui uma planta, vamos ver se eu vi mesmo, aqui ó, deixa eu coletar essa planta aqui, ver se vai encher, pegar mais um pouco, vai hidratar tudo, e boa, ótimo, vamos levar mais, pegar o máximo, e fazer o restante que tá faltando, olha a lua nascendo ó, que bonito, coisa linda, tá mais aqui, vai faltar esse, vai faltar mais dois então, os galhos longos eu vou, vou esperar, porque eu vou talvez fazer mais um, um esquema desse, cara, agora que eu vi que acabou o carvão, pô, carvou o carvão cara, eu não me liguei que, consome tanto esse carvão aí, vou ter que fazer mais um forno desse hein, fica nas ideias aí, agenda, vou ter que fazer mais um forno desse, bonito, é desgraça, esse target que trava, dá uma raiva, já perdi flash com isso, vou subir aqui, botar o que faltou, encerrar as construções aqui em cima, e, que horas que é? 8 e 2, tô com um tijolo de lama aqui, tô, vou fazer mais um forno então, mais um forno, não sei pra onde, talvez aqui no meio, pegar o meu caderno, forno aqui, se eu botar ali, talvez eu não consiga pegar a castanha né cara, deixa eu ver se eu boto pro lado de cá, não, tá do lado dele aqui, ah vai da boa, vou botar aqui do ladinho, do ladinho, aí, melhor, melhor, melhor do que deixar muito separado, sempre vou usar no mesmo momento, vamos aproveitar antes de deitar, eu vou botar madeira aqui pra queimar, que eu tô com bastante madeira aí, por aí sobrando, beleza, beleza, vamos coletar madeira então pelo chão, como eu falei ó, madeira que não falta aqui, eu vim aqui me limpar, aproveitar, vou botar lenha naquele forno pra terminar, a minha amiga ainda tá aqui morta, parece que tá se decompondo, né, vou deixar o corpo dela aqui mesmo, acho que demora mais pra aparecer uma outra onça, esses bichos não parem de aparecer cara, ó, bicharada, não para, vou botar galinho pequeno, vou botar no dedo, o grande aqui, fechou, esse forno, terminou, que bom, eu vou fazer o seguinte então, deixa eu acender, esse aqui, e tô pensando até se eu não, se eu não preparo outro forno, hein, deixa eu só ver que horas tem, sai bicho, sai daqui, aí ó, vou preparar esse forno aqui, aproveitar que eu tô no embalo, e, já consigo ter bastante carvão aí pra alimentar, as fornalhas, boa, ótimo, espero que eu tenha um tijolo de tem aqui, um tijolo de lama aí, da sede então, pegar esse galinho que sobrou, vou acender esse fogo logo, e preciso descansar pra amanhã ter pique, pra continuar aqui, vou ter que me lavar antes de dormir aí, fechou, dois fornos de tijolo funcionando, eu não vou acender isso aqui por enquanto, tá, eu vou, já tem, não tem água né, deixa eu botar água então, vou ter que me lavar, já pego água lá embaixo, daí aproveitar que é meia noite, quase uma hora cara, já vou deitado aí, ó, mais um novo dia que se inicia aqui, fui de acordar, delícia, vamos ver como é que tá minhas, meus status, ahn, falta um pouco de carboidrato, como é que eu tenho banana aqui, veja aí, uma, uma, castanhazinha, fui feliz, vou pegar um pouco de lenha, pra botar nessa fogueira, que é o máximo de graveto aqui, cheio, eu notei que os ossos do chão, não sei se eu usei tudo, se sumiram, né, acho que sumiu, qual é a coisa que tem mais aqui em volta, então falta não vai fazer, e vamos botar um pouco de carvão aqui, vou botar, tentar ficar botando de boa né cara, e, deixa eu ver aqui um esquema, eu podia, fazer uma tocha talvez, com essa resina, pra não ter que toda hora, ficar usando um, um acendedor, quem sabe fazer uma tocha, não vai me ajudar né, vou tentar fazer ela agora, não me lembro, faz tanto tempo que eu, não faço isso, vamos ver, confeccionar, acho que vai um galho e uma corda né, sem corda, aí ó, tocha, beleza, nova entrada no caderno, tocha, deixa eu tirar daqui, não quero saber, botando fogo, requebrasa, não comi, aí beleza, tochão desse, vamos acender aqui, vamos acender aqui também, é isso aí, vai ficar fazendo, tá fazendo né, tá aumentando, enquanto isso, deixa eu ver se eu, espero que eu, vou começar a consumir essas latas aqui, tem essas duas latas ainda, acho que não tenho mais lata, ah não, tem bastante lata aqui, provavelmente vai faltar minério, tá, vai faltar ferro aí, minério pra eu, fazer, e, não tem problema, posso ir nas cavernas aí, fazer, é, coletar minério, fazer uma picareta, posso procurar nas cavernas, até legal o cara dar um explorado, eu vou, botar mais, material desse lado aqui, e, eu não sei se eu fico com duas folhas, se eu faço três, acho que vou segurar um pouco com duas, e, esperar sair mais minério aqui de ferro, pra fazer mais molde, né, fazer esse com a, com a minha lança, cara, ele largou ar com o chão, ficho louco, deixa eu ver, confeccionar, botar um molde, daí bota o, minério de ferro, e ele faz com a, lança, tá, vamos pegar mais, lama aqui embaixo, será que minha, será que a onça tá aqui ainda, tá aqui ó, só na carniça, pegar lama então, falar pra cima, e, outra coisa que eu podia fazer, além de comer carne humana, fazer armaduras de metal, né, kit de armadura completo, pra ativar as conquistas, outra coisa que dá pra fazer, é plantar, plantar até doze, são doze espécies de plantas aí, que dá pra plantar, é, tabaco, a ostra, em, várias outras coisas aí, que dá pra plantar, essa castanheira aqui, dá pra plantar, tem que ver tudo que dá pra plantar, e talvez dá pra até liberar, conquista com isso, né, que é construção, não adianta ficar construindo, tanto, 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 eu queria fazer bem alto só, isso eu quero fazer, quero terminar ainda, botar água aqui, mas dá pra focar também, nessas conquistas, que é bem bacana, cara, terminar aqui, enquanto tá fazendo, beleza, bastante tijô, enquanto tá terminando aqui, acho que o cavão, o cavão também tá fazendo, eu vou tentar botar a galho lá em cima, o que eu tenho aqui, pegar o resto, terminar tudo, depois eu fico até, guardando mais material, se eu concordo, não, outro quatro, três, sete, sete galhos, eu acabei com as árvores aqui em volta, acabei com tudo, se você coletar essa aqui, acho que é uma árvore pequena, é, eu vou encher de galho lá em cima, até botar de lado, coleta sábio maior, e, isso aí, vamos guardar esses troncos, tem que ver que se já, fez o minério, de ferro, bem que eu lembrei, cara, na verdade apagou o fogo, o cavãozinho não dura nada, hein, vou botar três em cada agora, não dura nada esse cavão, aí pelo menos a tocha está acesa, isso aqui é uma beleza da tocha, acendi os dois, esse aqui está quase acabando, se vai cair eu já vou botar uma lata nele, aí, tá, vamos fazer a lança de metal agora, perfeccionar, pego molde, minério de ferro, boa, é, lâmina de pedra ele não usou, molde de lâmina, vou deixar aqui do lado, tem um molde de armadura, molde de lâmina, molde de armadura, vou precisar de vários, vamos lá, esse aqui está quase no fim, foge, vamos pegar o galho longo, que ficou para cá, vou catar madeira, fogo dentro da base, vou precisar alimentar também, as fornalhas ali, fora só vai, só funciona com carvão, vou botar esses galhos longos, vai lá, faltou sete, estou com quatro, depois eu levo mais três, já trago corda, bem lembrado, corda, pegar corde, pegar galho longo, vamos lá, acho que agora eu estou com tudo que eu preciso aqui, terminar essas estruturas que ficaram para a metade, cortar corda, os telhados, e as escadas eu vou fazer depois, talvez falte corda só né, se eu estava com dez, vai faltar duas cordas, opa, quase caí aqui de cima, imagina, borrachar tudo lá em baixo, vamos ver como é que está aqui, minério, fechou, deixa eu botar mais carvão, dois, o que que ele pegou aqui, pegou uma lata, tem mais um carvão aqui, esse minério eu quero pegar, é, molde vazio, então vou fazer aqui com galho, ótimo, vou fazer um molde com armadura, fechar aqui no canto, shoya, shoya, vou pegar mais, uma, mais corda, certo, primeiro deixa eu ver aqui dentro, esse fogo, não quero que ele apague, botar os galhos que eu peguei, ah, faltou água aqui ó, e vai faltar carne, tô com carne aqui, como é que está minha, não vou comer para não ficar com parasita, vou botar um pouco desse osso, deixar aqui esses ossos no chão mesmo, eu tenho qualquer coisa, osso no baú, vai, um só, vou pagar esses ossos aqui, eu vou lá me lavar, pegar mais água, e é isso aí, aí ó, minha amiga ainda está aqui, cada vez mais, cada vez mais, deformado, vamos lá, aqui eu voltei para, uma bananeira, mas como não tem hidratação, ela não está nem crescendo cara, vamos ver o que ficou aqui, caiu mais metal, deixa eu guardar esse metal, muito importante, guardar o metal, e vou continuar, botando, carvãozinhos, e, fazendo aqui, corda até liberou minha, beleza, liberou aqui mais, posso botar mais lenha aqui, preparar mais carvão, mais cinza, é importante, para cada fornalha, dessa, um forno de carvão, acho que funciona, bem direito, é, pegar cinza aqui, lá no fundo, e, botar mais galho, vou abastecer, e ser feliz, eu vou guardar aqui, para, encerrar, os minérios, e já, quando eu terminar, fazer tudo, os moldes, acho que talvez eu só bote, o mod de, da lâmina, para fazer a lança, antes de, de todos, fazer a primeira lança, bom, mas eu vou encerrando, por aqui, e eu queria agradecer, você que ficou comigo aqui, até agora, acompanhando, a evolução dessa base, espero conseguir, é, conquistar aí, as conquistas, que faltam, e, nesse modo sobrevivência, né, porque algumas, só dá para conquistar, no modo, hell, ou, o, rei da selva, então, eu tenho que mudar, a dificuldade do jogo, não vou conseguir, fazer todas, faz aqui cara, faz aqui, mas é isso aí galera, obrigado por ter, participado comigo, espero que você, deixe o like, e se inscreva no canal, que para mim, é muito importante, chegar aos meus inscritos aí, legal, me ajuda nessa, vamo lá, eu sou o Jascone, esse foi Green Hell, e até o próximo.